Quem gosta de pular carnaval, frequentar os bloquinhos, não pode esquecer que uma boa alimentação faz a diferença para aguentar o pique e não correr o risco de passar mal na folia. Nicole confessa que não deu muita atenção para a alimentação nos bloquinhos do pré-carnaval paulista. Passou mal no meio da festa porque ficou sem comer por horas. Eu fui num trio elétrico e estava muito calor. E eu esqueci absolutamente de tudo. Tudo que eu deveria ter feito, que era beber água e comer. Acabei passando super mal, fiquei tonta, eu não tinha nem bebido. Foi realmente alimentação e desidratação. Nicole é cardiologista e por saber dos riscos que uma má alimentação causa, principalmente quando se gasta muita energia, ela mesma dá dicas do que se deve fazer para não desidratar na folia. Então, beber água, alimentação, alimentação leve, nada que vá deixar sua digestão mais demorada. Já na folia, os cuidados não podem ficar para trás. Cris adora o carnaval e sabe da importância de manter hábitos saudáveis na hora de enfrentar sol, calor, agitação e uma multidão nas ruas. Para evitar comer besteira, faz questão de levar uma lancheira com o que ela chama de kit sobrevivência. Então, para esse bloquinho dessa vez eu vou levar uma fruta, que é fácil de levar, uma bolachinha, talvez eu coma, talvez não, mas é bom ter por conta da glicemia, e o famoso ovo cozido. Esse eu vou levar com certeza. A recomendação do Ministério da Saúde é fazer refeições baseadas em alimentos naturais ou minimamente processados. Optar por comidas leves para não atrapalhar a digestão e dar preferência a alimentos ricos em fibra. Olha, uma dica de hidratação para quem vem para o bloquinho é beber muita água mineral, claro, mas também água de coco, que é considerada um isotônico natural, é rica em minerais e ajuda a repor a perda de nutrientes. Agora, para quem abusou da bebida alcoólica nas festas e ficou desidratado, a doutora Nicole reforça a dica. Água, a primeira coisa é beber muita água, não esquecer. Não tem problema se está bebendo alguma coisa alcoólica, o importante é não esquecer de beber água.